Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Lucas Coitinho E hoje a gente vai reagir aí A nova música da Anitta Chamada Me Gusta Que um amigo aí me mandou, né? Porque infelizmente aí já vazou a música, né? Ela ia sair nessa madrugada e o clipe sai amanhã E amanhã a gente vai reagir também aqui Ao novo clipe da Anitta Mas hoje vamos conferir então A nova música Me Gusta Vamos lá Pegada de funk Uma boa pegada de funk E amanhã a gente vai baixar v As colonia e a gente vai cantar E amanhã a gente vaiential Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu já vi algumas críticas sobre a música Que estão falando que é meio genérica E eu vou ter que concordar que realmente É mais ou menos o estilo medicina Sei que medicina é bem bacana Mas normalmente, ultimamente Eu não gosto das músicas de primeira Então não quer dizer que eu não vou gostar Eu estou muito ansioso pelo clipe amanhã Mas vamos continuar conferindo E antes de qualquer coisa Se inscrevam, curtam, compartilhem E ativem todas as notificações Vamos continuar vendo Me gusta, ouvindo no caso E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto